O lateral Júnior jogava o Júnior também E dos que você jogou junto, qual a tua seleção? Joguei com cara bom Eu vou fazer injustiça com certeza Mas Mondragon Goleiro colombiano, Mondragon Cafu Chave Aguado O Chave Aguado é um zagueiro Ele não foi muito famoso Mas todos os recordes Quem fez mais falta na temporada? Chave Aguado Quem tomou mais cartão amarelo? Quem mais deu porrada no Ronaldo? Chave Aguado Quem mais foi expulso? O cara jogou 600 e poucas partidas pelo Zaragoza Foi capitão E todos esses recordes Não é Puyol Tudo quanto é recorde de cartão amarelo Quem mais tomou cartão amarelo? Quem mais fez falta? Quem mais foi expulso? Chave Aguado E na quarta zaga? Narciso Roberto Carlos Jogou um pouquinho na lateral, né? Roberto Carlos Daí vamos mudar esse time aqui Vamos fazer assim Tá Vamos fazer um 4-3-3 Cincão aqui Toracunha Toracunha Paraguaio Três Copas do Mundo Não sei o que Tá louco Jogou demais a Cunha Aqui Vladislav Radimov O meia da seleção da Rússia O Radimov jogou na seleção da Rússia Acho que na Copa de 94 Não sei o que Jogou comigo no Zaragoza Radimov Então Mondragón Cafu Chave Aguado Narciso Roberto Carlos Toracunha Radimov A 10 é do Giovanni Giovanni não tem jeito Edilson Aqui Savo Milosevic O Iugoslavo Que jogou Copa do Mundo também Jogou no Aston Villa No Zaragoza Joguei com ele no Zaragoza E Jameli E Kili Gonzalez E Jameli Não, eu sou treinador desse time Kili Gonzalez? Kili Gonzalez Kili Gonzalez só batia a Jameli Não, jogava muito Para Jogava muito Kili Gonzalez aqui Só batia Outra coisa É um time que Ia fazer uma fumaça esse time Ia mesmo, né? Bom, bom, bom Se você quiser ficar ligado aqui Toda segunda-feira 10 horas da noite Você entra aqui No De Lavada Podcast Se inscreve também Lá no nosso outro canal De Lavada Podcast Cortes De Lavada Cortes Você já acha Tudo de melhor Da nossa programação De segunda-feira Durante toda a semana